Prosseguindo na recarga dos testes que a gente vai fazer, a gente vai carregar dois cartuchos hoje para tiro no clube, ao invés de a gente utilizar essas buchas compradas aqui, bucha peteca piromática, a gente vai utilizar uma solução mais caseira, evite de você comprar isso aqui e economizar dinheiro com isso né, então você vai carregar com chumbo 3T, dois cartuchos, já pesei aqui 32 gramas, chumbo 3T 5.5 mm aproximadamente, 5.7, 5.8, a gente vai carregar dois cartuchos e utilizar a pólvora manteiqueira, pólvora base dupla, como já foi visto aí na tabela, 1.7 gramas, 1.7 gramas, 1.7 gramas, 1.7 gramas, 1.7 gramas, 700 miligramas, 1.7 gramas, 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 1. falta ainda é isso que eu esqueça e faça essa porrada aqui colocar essa espuleta na verdade eu já ia começar a carregar aí sem gravar aproveitar e gravar aqui o passo a passo a coleta colocada agora sem a pólvora perfeito a gente vai utilizar dois discos por cartucho os discos bruto aí de 2.5 milímetros e essa famosa bucha aí que o pessoal utiliza pra caça aí né puxas de chinela havaiana eu não utilizo isso aqui pra caça porque ela demora aí séculos para se decompor na natureza então um pequeno animal uma ave pode comer e acabar morrendo com isso aqui utilizo coisas que perece rapidamente na natureza cortiça serragem papelão coisas do tipo a gente vai colocar uma dessa daqui em cada um né é uma bucha que comprime bastante é chegar a 50 por cento de compressão isso aí ela tem uma vantagem que ajuda bastante também no fechamento para sentar aí um balote uma carga que precisa que a bucha precisa ceder um pouquinho para poder acomodar e fechar o ajudando no fechamento já pesei aqui 32 gramas de chumbo o chumbo 3T deu aí vinte e oito a utilização dessa poro vai dar até uma carga baixa seria até interessante colocar mais um disco mais um disco em cada um a gente vai fazer fechamento de estrela já traz a carga mais pra cima um pouco tá aí a gente vai proceder o fechamento agora a gente faz aquele pré vinco aqui né os melhores cartuchos para fechar na estrela depois de atirado o tempo está frio hoje isso aí também é um fator que não contribui são os vermelhos né no caso desses cartuchos cinza aqui eles são mais finos o plástico e e menos maleável menos flexível vou colocar aqui o espaçador limitador vou passar aqui pro vou mostrar a operação aqui na nossa prensa improvisada nossa prensinha improvisada nossa prensinha improvisada É uma maravilha. É uma perfeição aí ó dois cartuchos carregados é uma maravilha o fechamento muito bem feito praticamente sem som nenhum utilizando então essas buchas aqui opcional de chinela Havaiana aí mais duas na verdade três discos de dois milímetros e meio devido a pólvora mantequeira que ela é uma pólvora bem mais densa né ela ocupa menos espaço sobra mais espaço e para se fazer um fechamento correto correto você tem que compensar na bucha né Então tá aí ó Na verdade se fosse utilizar uma bucha É peteca ou então a cortar aqui virar um uma copeta né você estaria gastando e E assim você economiza Aí ó Vou falar que ela cede E ajuda na compostura da da coluna de bucha Em breve a gente vai fazer os experimentos E na ocasião será mencionado o tipo de carga sendo usada Aí quem já viu esse vídeo já vai ter lembrança como foi feito a carga Tá bom? Então por hoje é só Por hoje é só Obrigado a todos pela Presença Forte abraço a todos e até a próxima